Afinal, a vacinação dos mais jovens vai ser antecipada em todo o país e não apenas em Lisboa e Val do Tejo. Ainda assim, para conter o aumento de contágios na região, vai ser implementado um plano de testagem massiva. Lisboa e Val do Tejo é a região do país onde há mais densidade populacional e movimentos pendulares. Para o governo, estes dois fatores ajudam a explicar o aumento de casos registado no último mês na capital. António Lacerda Sales diz que a situação deve ser combatida com testagem massiva, rastrimento dos casos e vacinação. Esta é uma situação que nos preocupa e que deve ser encarada como um sinal de alerta e reforço, de alerta, não de alarme. Haverá uma aceleração no processo de vacinação em Lisboa, começando a vacinação na faixa dos 40 anos no dia 6 de junho e na dos 30 anos a partir de 20 de junho. Entretanto, o aceleramento da vacinação nos mais jovens não será apenas em Lisboa. O governo anunciou esta manhã, através do Twitter, a antecipação da vacinação a partir dos 30 anos para todo o país. Na região de Lisboa e Val do Tejo, a aposta vai para a testagem massiva, de forma preventiva. Portanto, é uma testagem que é normal, não é reativa e neste caso é proativa porque estamos a responder, desde já, conforme aqui também já foi afirmado, a um enfoque nas atividades que concretamente visam detectar o mais precocemente possível todos os casos positivos. O plano vai começar pelas escolas, já a partir de amanhã. Todos os graus de ensino vão ser testados. Também a população migrante e requerentes de asilo são prioridade, assim como os taxistas e motoristas de entrega. Se estiver numa zona de convívio, como o Cais do Sodré ou a Avenida 24 de Julho, por lá também vai encontrar pontos de testagem. Interfaces de transportes, como a Garde do Oriente, também fazem parte do plano de testagem, sem esquecer ainda as zonas com muitos restaurantes, mercados e feiras. Medidas preventivas e gratuitas para toda a população.